Seguinte, eu quero que você preste atenção nesse vídeo que nós vamos mostrar agora, um vídeo que vem causando muita polêmica. Um homem, e eu já vou dizer, é o pai da criança, aparece... Vou deixar que você veja a reportagem. Roda aí. O vídeo gravado e compartilhado nas redes sociais acabou virando caso de polícia. O pai de uma criança pequena de apenas 4 anos de idade aparece com um cigarro na mão. Tenta entregar para a criança, chega a colocar perto da boca. O próprio menino recusa, enquanto os dois se divertem com um funk compartilhado entre pai e filho. Na mão do menino, na sequência, em um novo vídeo, um canudo, que pode ser usado para o consumo de cocaína. Na sequência, supostamente o pai filma um prato com substância branca, se assemelhando à droga. A criança teria utilizado cocaína? Ainda não se sabe. Em outro vídeo, ele mostra novamente um prato, enquanto dessa vez o filho segura o canudo e mexe no nariz. Seria uma reação ao ver o pai fazer isso? Ou a criança também teria consumido a droga? A denúncia é levada ao Núcleo de Proteção à Criança da Polícia Civil, o NUCRIA. A delegada Karen Nascimento, em entrevista à nossa equipe, confirmou que já foi feito diligência sobre o caso. E falou com a mãe da criança, que confirmou ter conhecimento do vídeo e de que há pelo menos três semanas a criança não tinha mais contato com o pai. Como nós constatamos, faz três semanas que ele não tem contato com o genitor, então não caberia a prisão flagrante, apenas a instauração do inquérito. E o que é mais importante nesse momento, é que a criança não tenha mais contato, não vai mais visitar, não vai mais à residência do genitor. A delegada confirmou também que a mãe da criança registrou o caso no Conselho Tutelar, para impedir que o pai volte a ter contato com a criança no futuro. De forma, ele já incorreu na prática do crime previsto no artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é fornecer substâncias que causam dependência física ou química, que prevê pena de um a quatro anos de reclusão. De acordo com a delegada Karen Nascimento, o pai já tem passagens pela polícia. E há poucos dias esteve atrás das grades, acusado de furto e outros crimes. As pessoas aí constatando a prática, que vem indícios da prática de crime, qualquer crime contra criança ou adolescente, a denúncia pode ser feita de forma anônima, através do Disque 100 ou do Disque 181, pode ser feita diretamente aos Conselhos Tutelares, Zona Sul, Zona Norte, ou até mesmo ao Nucria, pessoalmente ou de forma anônima ou através de ligação do 3255-3936. Doutora, obrigado pela participação da senhora, por atender a nossa equipe. E assim, gente, eu até pedi para que, junto com o nosso diretor, a gente desfocasse o máximo possível a identificação dessa criança e que também a mãe dessa criança possa evitar o contato dela com o pai, porque a visão que ele teve, ele gesticulava a entender o que acontecia ali. Agora, um pai fazer isso, é inadmissível, é inadmissível. Inadmissível. O menino tem 4 anos, vai crescer num ambiente como esse? Isso não é pai. De forma alguma. Vem comigo!